Música 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 Welcome to Mobile Legends! 5 segundos till the enemy reaches the battlefield. Smash them! Thank you! All troops deployed! Thank you! Thank you! So open your mind. Don't be afraid of the strength of the enemy. I'm the king of the south! Launch attack! Balance down, friend! I'm the one that you can come to the next thing, and I'm over here again. Can I hold you? Wait! I'm the one that you can come to the next thing, and I'm over here again. I'm the one that you can come to the next thing, and I'm over here again. So can you help me? I'm over here again. Oh my God! Rahasia ke dalam sanggungnya adalah memilih. Kenakan baju hijau, dan jadilah bagian dari kerajaan. Launch attack! Understood? All right. Launch attack! I can tell by your eyes you're a godad ochurraan. Initiate retreat! Request backroom. Best blood! A CIDADE NO BRASIL 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 Desculpe. Eu sou o Lado do Lado. Acai a ativar! 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 Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. Rahasia kedalaman pesamu pada... You are playing an enemy! Initiate retreat! Sleep alone! Tempa inm diretWhat also forget Acai a ativar! Eskipi tempat yang ku hampir! Kau lagi kekuatan perhatian senjata! If Esz. I must be a Eu cell-zu. A CIDADE NO BRASIL 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 Beleza! Bom dia! A CIDADE NO BRASIL A história é diferente. Você está comendo algo. Mas não é assim que você não vai dar. A parte dele é um pouco mais fácil. A parte dele não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. A parte dele não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. E aí E aí E aí E aí E aí O que você está fazendo? O que é isso? Você já morreu, né? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL